Olá galera, quem falar aqui é o Germson do canal Jota Swinders Olá galera, vem aqui um videozinho hoje aqui rápido mostrar aqui a maternidade terminei ontem jogazinho, mas terminei graças a Deus, falta fazer umas coisinhas mais fácil nem outro né dá pra ficar assim, a previsão dela é pra parar hoje dia 20 coloquei lá ontem a noite muito depois do do dia certo né marrando tem que colocar uns 15 dias antes mas eu coloquei ela ontem infelizmente né não pude colocar mais antes por conta que não tinha terminado, sem tempo trabalhando tava vindo pra cá 5 horas da tarde 5, 6, 6 horas, ficava até a hora que dava até a hora que a fome batia né aí galera terminei ontem mudei quase toda a a maternidade né larguei mais um lado que tava um pouquinho estreito larguei mais de ripa e ripei mais pra um lado é aumentei aonde vai ficar o coxinho do leitão aumentei aí ontem ontem eu dei a mão de cal já com ela dentro assim que eu terminei assim que eu montei assim que eu montei eu desmontei um lado coloquei ela ela virou e eu fechei de novo né lateral só pra só colocar o parafuso aí eu acabei ontem né graças a Deus mostrar aqui a vocês aqui como é que ficou em breve eu vou fazer outro vídeo explicando como é que ficou né tenho certeza que essa vez ficou melhor do que a primeira que é a outra que eu fiz por conta que a parte que tem cimento ela é muito grande ela era dois metros né comprimento dois por dois metros de comprimento por acho que era oitenta de largura aí eu diminui mais um lado do cimento diminui de um lado e atrás diminui vou até pegar as medidas né não tá no papel e muita gente muita gente no outro vídeo me pediu as medidas e eu acabei dando no whatsapp né porque aí melhor eu explicar fazer um vídeo e mandar pro cara né pra pessoa como é que é assim assim medida largura do que eu no comentário eu explicar a medida né aí ela tá já tá já começando né trabalho de parte não começou ainda não estourou a bolsa mas já tá saindo leite das tetas já um pouquinho mais tá eu acho que não ela não pare hoje se for é só pra noite só pra noite mas ela já tá já começando a sentir já tá com sinais né alguns sinais não todos mas tá com alguns aí galera é em breve em breve não talvez amanhã hoje ainda eu vou fazer outro vídeo vou fazer outro vídeo hoje logo com as medidas que ficou a gaiola ficou a mesma coisa que eu usei as mesmas da outra né a questão aqui é só a parte do ripado eu mudei o ripado e mudei a baia a baia eu aumentei um pouquinho pra pra não ficar um pouco apertado quando eu botava a ração pra se a galera vê nos outros vídeos quando aqui serve como gaiola e creche no canto só eu tiro a matriz e eles ficam até 70 dias de vida aí galera tá a matriz aí ó a pia trapeó quem acompanha os outros vídeos aí já conhece ela né que é a pretinha mostrar pra vocês aqui galera como é que ficou esse ripado aqui eu aumentei aumentei ele duas ripas a mais aí ó aumentei lá aumentei ali pra aqui tava muito apertado eu aumentei pra caber a ração né eles comiam ali tava caindo muita ração embaixo ó eu diminui lá aumentei lá o ripado lá ó o ripado lá eu aumentei ó já tá assim nas primeiras tá com quase todos os sinais né já já avermelhou já os seis ó os seis as tretas né a vovô já tá bem avermelhada aqui ó futuramente eu vou pensar que ainda ia ajeitar aqui ó botar a cobertinha aqui a luz eu vou colocar também se Deus quiser a luz já tem um coxinho pra ele lá já o coxinho é o automático que eu fiz o outro breve aí eu vou mostrar pra vocês aí o coxinho que eu fiz viu pra lá o leitãozinho aqui aí ó aí a galera é por onde que ela entrou né por onde que ela entrou como é que não tem mais porto lá atrás viu não tem mais porto lá atrás eu fechei ali aumentei a parede deslareci um pouco pra trás aí os caras vixe como foi que essa bicha entrou aí ó não tem portão não tem porta é como eu falei no começo do vídeo eu tirei esse lado ó tirei esse lado e o de baixo tirei esse lado aqui e o de baixo aí aqui é um portão é um portão só que ele é pregado né ele tá pregado duas ripas pregado duas ripas essa parte sai o coxo sai o coxo é parafusado também ó o coxo é no parafuso aí o que eu fiz aí eu tiro eu tiro essa parte aqui ó eu tiro essa parte ela entra quando ela entrar aqui que ela se virar pra cá essa grade fica fica fixa aqui ó quando ela se virar pra cá que ela vai virar pra cá que eu boto a ração aqui na frente quando ela se virar pra cá aí eu eu vou e monto monto a grade ela fica de frente pra cá quem vê quem vê chegar aqui fica se perguntando né como eu coloquei ela aqui eu vou e monto por aqui galera quem gostar aí dá o joinha se inscreve no canal compartilha pra ajudar aí dar uma força no canal show valeu